Para prestar concurso para a ACS, precisa fazer o curso técnico? Tem alguma vantagem para fazer o curso técnico? Ah não, tem alguma vantagem. Então Ana, critérios para prestar concurso para gente de saúde, os critérios únicos são ensino médio, 18 anos e morar na área de abrangência da unidade que você quer atuar. São esses três critérios. Nenhuma banca pode exigir que você tenha o curso técnico para se tornar agente de saúde. Até porque o curso técnico é oferecido para os profissionais que já atuam. Agora, pode ser que alguém tenha o curso técnico, já atuou como agente de saúde, não atua mais, e aí abriu um concurso. Se o concurso disser que tem prova de títulos, quem tem curso técnico, com toda certeza, vai sair na frente porque vai ganhar ali alguns pontos. Agora, essa questão do curso técnico tem que tomar muito cuidado para quem não é agente de saúde. Tem muitas instituições privadas oferecendo curso técnico de agente comunitário de saúde sem ter a autorização ou a liberação, quer dizer, a mesma coisa na autorização e liberação, na verdade não é isso, sem ter o curso reconhecido pelo MEC. Ou seja, tem gente pagando para fazer o curso técnico um curso que não tem valor algum. Nós que já atuamos, a gente faz o curso de graça por instituições públicas, com parcerias com o Ministério da Saúde, tá bom? Então fique bem atento aí, para que você não... Elissa, né, que fez a pergunta. Para que você não faça um curso em alguma instituição que não tenha validade. Então se você quiser fazer o curso e não é agente de saúde, a primeira coisa que você tem que saber é, esse curso, ele é liberado pelo MEC? Se for, minha filha, vá lá, faz o curso e que Deus te abençoe. Mas eu aconselho sempre a esperar, adentre a profissão e faça o curso gratuitamente, tá bom? Nós somos certificados normalmente por universidades federais, né, normalmente. Mas pode ser que haja agentes de saúde que foram certificados por universidade do estado, enfim. Mas sempre ligado a uma universidade, a maioria de nós, tá bom? Então fique atento aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, você perguntou também se tem alguma vantagem, né, para fazer o curso técnico. Quem já atua, basta estar atuando que a gente se inscreve lá para fazer o curso, né? Vai, inclusive agora, a previsão, segundo a ministra da Saúde, era março e abril, para iniciar as inscrições para a nova turma, que agora não se chama mais saúde com a gente. Mais, mais saúde com a gente, né? Como é que você faz para saber que as inscrições abriram? Corre lá no Instagram do canal, do programa, Programa Saúde com a gente. Lá eles vão informar datas oficiais. Eu aqui no canal também estou sempre passando essas informações aí. Então pode ter certeza que as informações que eu passo aqui no canal são informações oficiais. Então pode ficar tranquilo aí que aqui não tem fake news. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau.